Cheio para o bacheiro, cheio para o bacheiro, cheio para o bacheiro Eu atirei, eu atirei e ninguém viu Só vai a ver é quem sabe aonde a flecha caiu Eu atirei, eu atirei e ninguém viu Só vai a ver é quem sabe aonde a flecha caiu Eu atirei, eu atirei e ninguém viu Só vai a ver é quem sabe aonde a flecha caiu Eu atirei, cheio para o bacheiro, cheio para o bacheiro Eu atirei e ninguém viu Só vai a ver é quem sabe aonde a flecha caiu Eu atirei, eu atirei e ninguém viu Só vai a ver é quem sabe aonde a flecha caiu Eu atirei, eu atirei e ninguém viu Seu boiadeiro é quem sabe aonde a flecha caiu Eu atirei e ninguém viu E a brite campeste que eu quero passar Quero ver meu gado aonde ele está A brite campeste que eu quero passar Quero ver meu gado aonde ele está E a brite campeste que eu quero passar Quero ver meu gado aonde ele está E a brite campeste que eu quero passar Quero ver meu gado aonde ele está É a brindinha peste que eu quero passar Quero ver meu cara onde está